Ilustres amigos do canal, tudo bem? Estamos gravando aqui o terceiro vídeo de uma série de vídeos que estamos falando sobre investimento no mercado secundário. Uma forma simples e prática de você comprar títulos do Tesouro Nacional, diferente de comprar diretamente pela plataforma do Tesouro. No primeiro vídeo, que eu vou deixar aqui num card que passa aqui no alto pra você já clicar e não ter preocupação, você vai entender a rentabilidade. Apresentei várias rentabilidades de títulos pré-fixados e pós-fixados melhores do que o Tesouro Direto. Não deixe de assistir esse vídeo. E no segundo vídeo que eu vou deixar aqui nesse card, eu coloquei pra vocês qual é a diferença entre investir no Tesouro Direto, na plataforma, comprando então no mercado primário ou comprar no mercado secundário. Qual é a liquidez? Qual é a questão da segurança? Como funciona a operacionalização? Para que você entenda e avalie melhor se é o seu perfil diferente do Tesouro Nacional. Vini Investe, o seu canal que te traz informações sobre finanças, economia e investimento. No vídeo de hoje, nós falaremos então sobre algo complementar. Não adianta você investir no mercado secundário comprando um título de um banco. Se você desconfia do banco, se você nunca ouviu falar, se você tem alguma insegurança. Então eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, para que você aprenda a fazer uma pesquisa mínima sobre esse banco. Eu já te convido então para você inscrever-se no nosso canal e ative o famoso sininho de notificação, para você ser muito bem informado. Aliás, se você está gostando dos vídeos do canal, eu já te peço, inscreva-se, ative o sininho de notificação e dê aquele super like para você estar nos ajudando a divulgar as informações. Sem enrolação, eu quero te convidar aqui para você acessar uma plataforma que eu vou carregar aqui agora para você verificar. É a plataforma do Banco Data. Banco Data é uma plataforma que congrega informações de 400 mil instituições financeiras. Então você vai ter aí financeira, vai ter aí banco, vai ter um inúmero, número de instituições, para que você possa então entender um pouco mais. Aqui você simplesmente vai digitar o nome da instituição que você gostaria de pesquisar. Por exemplo, Daicoval. Se você não conhece, inúmeras vezes essa instituição aparece disponibilizando título no mercado secundário. Logo que você clicar, você vai vindo aqui, clicar em cima do nome da instituição. Então nós vamos pegar aqui o conglomerado, por exemplo. Logo em seguida ele vai abrir uma tela na qual a gente pode verificar os primeiros números, os números mais importantes da instituição, para que você entenda que tipo de avaliação você pode fazer de uma forma rápida para verificar se ela é minimamente segura. Então nós vamos olhar aqui três principais indicadores, vamos destacá-los. O índice de basileia, o índice de mobilização. Só que eu quero mostrar para você aqui, também, antes deles, o lucro. Veja que nem todas as instituições financeiras sofreram demais no ano de 2020. Veja que essa instituição, o lucro, vem aumentando. 2017, 521 milhões. 2018, 645. 2019, chegou a 1 bilhão. E em 2020 ainda não tinha acabado, não está fechado, está muito próximo de 1 bilhão. Significa que é uma instituição que conseguiu se manter com um lucro elevado ao longo desse período. Então o primeiro critério para você avaliar, o histórico, então, do lucro líquido. Será que ela é uma instituição que dá lucro? Porque instituição que só está dando prejuízo, pode não ser uma instituição muito segura para você fazer seu investimento. Segundo e terceiro critério estão aqui. Índice de basileia e de mobilização. O índice de basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, que será exposto a risco por meio de uma carteira de crédito. Por exemplo, se um banco possui basileia de 20%, significa que para casos de R$100, o banco possui R$20. É para verificar se os bancos não estão muito alavancados. Quanto mais alavancado, ou seja, quanto maior a parcela de capital de terceiro, maior o risco do banco. E aqui o indicativo é o índice mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. Esse aqui, no caso, está indicando já aqui em índice de basileia, que é o número azul, 15,6%. Ou seja, é uma instituição que tem o mínimo aceitável. Por outro lado, o índice de mobilização. Maior agilidade tem o seu banco para usar seu patrimônio a fim de honrar os compromissos. Possuem, por exemplo, o banco possui índice de mobilização de 30%, significa que a cada R$100 em seu patrimônio, R$30 estarão investidos em bens que não possuem liquidez imediata. Ou seja, ela tem muita imobilização. Quanto maior o imobilizado, maior a dificuldade da empresa se desfazer, de poder aí eventualmente honrar aí os seus compromissos. Então veja, por exemplo, que essa instituição, o índice máximo é 16. Ela está em 21%, também bem abaixo. Então veja que essa instituição passa pelos três principais critérios. Existem outros que você pode observar, se você quiser detalhar o lucro trimestral, se você quiser verificar, por exemplo, o resultado operacional, há um histórico todo, o PL dela, para ver se o PL está realmente crescendo ou não. Enfim, há uma série de informações aqui, bem resumidas, que você pode utilizar. Vou pegar uma instituição a título de exemplo, que no vídeo que eu falei, apresentava então um indicativo de uma boa rentabilidade lá no mercado secundário, da XP, que eu mostrei para vocês. Só que antes, ajude a gente aí. Muita gente assiste os nossos vídeos, mas poucos estão dando aquele famoso like. Nos ajude. Vamos então mostrar aqui a Midway. Já carreguei ela aqui para que você verifique comigo os dados dela. Veja, é uma instituição que teve um lucro em 2018 maior que 2019. Um lucro em 2019 maior que 2018. Mas veja que agora, tudo que ela tinha foi para baixo. Está negativo em 2020. É provável até que feche negativo em 2020. Opa, então você tem um ponto de alerta, que essa instituição, apesar de oferecer uma boa rentabilidade, você tem aí um ponto de alerta. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que a instituição vai te dar o calote. Mas é tão somente um indicador para que você possa avaliar melhor se é melhor fechar com ela ou com outra instituição. Vamos lá para o índice de Basileia. O índice de Basileia dela está em 21%. Ou seja, está melhor. O índice mínimo, novamente, é de 11%. Mas veja que esse índice veio caindo de 2018. Então, ele está estabilizado aqui em torno de 21% acima do mínimo exigido. Por outro lado, a imobilização, o máximo é 50%. Ela praticamente não tem imobilização. Está em 2%. Significa, então, que nos outros dois indicadores, ela, então, está muito bem. E aí você pode colocar, então, alguns fatores que você, agora que já entende como que é cada uma dessas características, desses indicadores, para avaliar. Por fim, eu quero mostrar para você aqui a Realize Soluções. Ela apresentou, então, também está lá no nosso vídeo. Era uma das que ofereciam maior rentabilidade. E veja que ela está semelhante, então, à Midway Financeira. Ela teve, também, então, um lucro muito bom em 2017. Praticamente três vezes esse lucro em 2018. Praticamente dobrou em 2019, mas já aqui em 2020 desabou. Está negativo. Vamos ver agora, então, como que está o índice, então, dela de Basileia. O mínimo é 11%. Opa, essa já está bem mais baixa. Veja o tanto que caiu o índice de Basileia. 2017 caiu agora. A partir de 2017, caiu assustadoramente. Chegando para 16%. Além disso, vamos verificar, então, agora o índice, então, de imobilização. Por outro lado, a imobilização dela, o índice de imobilizado, é bem pequeno. Então, você gostou desse vídeo? Agora você já sabe olhar minimamente as características de uma empresa no mercado secundário para que você decida. É melhor no Tesouro Direto ou é melhor você abrir uma conta, uma corretora, uma instituição financeira para você comprar com maior rentabilidade? Agora a decisão é sua. Avalie, acompanhe as mudanças, as variações das taxas e faça o melhor investimento. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que avalie cada vez mais mercado primário, Tesouro Direto e o mercado secundário. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.